Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui, fazer um unboxing desse medicamento que chama FormoCaps. O FormoCaps é o fumarato de formoterol de hidratado, tá? De um laboratório que chama Biosintética. Para que que usa o FormoCaps, doutor? Para o tratamento de DPOC. DPOC estágio 1, tá bom? Ele também pode ser usado como adjuvante nos tratamentos do estágio 2, 3 e 4, tá bom? Então, junto com outros medicamentos, pode tratar o DPOC mais grave. Vamos abrir aqui então, sem enrolação. Ele vem... Uma bula. Com todas as composições aqui, como usar e tudo. E o aparelhinho já conhecido, é o mesmo que é usado no Buzonide e Caps e no Alenia, né? A Biosintética é um laboratório do grupo da Ache, então por isso que o aparelhinho é o mesmo. E a gente abre aqui, ó, na lateral. Já tem aqui. Você abre o aparelho. Na lateral tem uma setinha que você desmonta aqui e coloca o comprimido aqui e a gente fura e aí aspira. Vamos mostrar? Vem com os comprimidinhos, eles são brancos e um verdinho aqui, meio um verdinho quase azul água, tá? Com um pozinho dentro. Você coloca a cápsula aqui dentro, fura o comprimido apertando nesse botão azul, solta o ar, coloca na boca e chupa bem forte e segura por 10 segundos. E eu sempre explico que é melhor soltar pelo nariz, tá bom? Esse medicamento vai abrir o bronco, ele vai dilatar os bronquios e vai dar um alívio imediato. Ele faz efeito em menos de um minuto. Você conhece alguém que toma o Formocaps? Você conhece alguém que tem o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença causada por fumaça, principalmente por cigarros, vapes, narguiles e também pelo uso de fogão a lenha, pessoas que torraram café há muitos anos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus!